Olá família Planeta W, toma de volta aqui com mais um vídeo e antes de começar esse vídeo eu já vou pedir para vocês deixarem um like porque quando eu peço eu mereço. E hoje é o tipo de vídeo que eu venho gravar com o maior prazer, com o maior orgulho do mundo que é sobre o tratamento capilar bem sucedido. Sabe aquela turminha que me procura que eu falo gente, tem certeza que vocês querem fazer uma cirurgia? Não é melhor investir no tratamento? Ah, mas tratamento não funciona. Tratamento não adianta, eu já fiz, não adianta? Esse vídeo é para você, esse vídeo é para vocês cabeçador aí antes de pensar na cirurgia, que tal investir no tratamento? Sabe por que eu falo isso? Porque calvície não tem cura para a vida toda você vai ter que fazer tratamento após a cirurgia, vai ter que continuar com minoxidil após a cirurgia por que não tentar um tratamento antes, de repente você se adapta, recupera seus filhos e não precisa da cirurgia? Pois bem, o seguidor me procurou há 3 meses atrás, o nome dele é Leonardo, vou deixar o IG dele, aqui o Instagram dele passando Leonardo, muito obrigado, obrigado por ter me procurado, por ter me dado um feedback e por autorizar a estar divulgando aqui o seu caso Eu vou deixar também já antes de começar a falar do vídeo, essa foto de antes e depois dele Tá vendo essa foto aí? Então, espero que vocês tenham se convencido que tratamento pode sim recuperar os seus cabelos Lembrando que esse é um tratamento de 3 meses, esse paciente aqui de São Paulo, de São Bernardo do Campo Ele tá fazendo um tratamento com tricologista, ele se decidiu, se convenceu a fazer o tratamento Quando viu aquele meu vídeo que eu falo assim, vou deixar o vídeo card passando aqui Se eu tivesse procurado um tricologista, né, há anos atrás E ele se convenceu e decidiu fazer tudo certinho o que o médico passou Lembrando também que, por favor, isso é importante você procurar o seu tricologista Porque o tricologista vai fazer um mapeamento individual Tanto é que um dos complexos vitamínicos que ele tá tomando é de acordo com o exame de sangue que ele fez Então o médico adaptou as necessidades, o que estava faltando no complexo vitamínico e na fórmula O médico passou, acho que são um total de 7 procedimentos pra ele tá fazendo Tem medicação que é pra ele tomar uma vez por semana durante 8 semanas Usar loção tal, tomar tal Mas lembrando que, por favor, eu vou postar tudinho no meu blog Eu vou postar o receituário médico Eu vou postar a foto dele de novo lá, antes e depois, tudo certinho Mas eu vou postar com certo medo e receio da galera ir lá, copiar E querer fazer o tratamento igual e sua calvície não resolver Esse caso é pra mostrar o passo a passo que ele fez Que deu certo porque ele procurou um tricologista E porque ele fez os exames e tudo de acordo com o que o médico indicou pra ele Assim como eu faço também Então eu vou deixar tudo no blog Pra vocês acessarem o blog, é só aqui embaixo do vídeo, no box de informação Vai estar o link, você clica e vai ser direcionado E lá vai ter todos os detalhes do tratamento dele É meio complicado eu postar aqui as fotos e tudo e eu falar em vídeo Eu prefiro, na verdade, mostrar Porque mostrar dá mais credibilidade Vocês não vão achar que é propaganda, não vão achar nada Inclusive eu perguntei pra ele se eu podia estar divulgando o médico Como é que existe São Bernardo? É vizinho aqui em São Paulo, né? Então eu queria divulgar o médico, mas ele não me respondeu Se ele me responder até eu me escrever, fazer a matéria no blog, vai estar no blog Senão vocês podem estar entrando em contato com ele também Lembrando a importância de procurar um tricologista Ele me procurou há 3 meses atrás querendo fazer cirurgia Ele tem 30 anos, ele comentou que acharia inevitável não ter que fazer a cirurgia Que a queda dele aumentou em torno de 70% Ele também estava passando por um período de estresse e tudo certo Aí ele decidiu mudar, mudar tudo Fazer tudo o que o médico procurou Seguir todos os 7 passos E ele já mudou o estilo de vida dele Ele jogou lá no Google Alimentos que fazem bem pra calvície Ele mudou, ele fez uma reeducação alimentar Inclusive ele mandou uma foto de antes e depois Ele estava um pouquinho mais gordinho Não gordinho, porque eu acho que ele não estava gordo Ele estava sem definição Ele estava com o corpo todo definido Ele não tomou nenhum suplemento e nenhum anabolizante, nada Ele fez só malhação e reeducação alimentar Ele procurou fazer uso de alimentos pra beneficiar o cabelo Inclusive é um assunto que eu quero muito, 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 muito trazer pro canal Uma nutróloga Que eu prefiro esse tipo de assunto Dar mais detalhes e falar de acordo com uma nutróloga Uma profissional do meu lado Pra ninguém sair fazendo dieta, de repente pegar uma anemia Aí de vez ajudar pro cabelo, piora, né? Porque a falta de nutrientes necessário dá queda de cabelo sim Por isso que a gente faz uso de vitaminas e tudo mais O meu médico, o Dr. João Gabriel, falou que quando você faz um tratamento por 4 meses Dá muito certo Investe mais 4 meses o mesmo tratamento Pra ver se vai dobrando os resultados Então, digamos aí que ele tem 8 meses pra conseguir recuperar tudo Aí após 8 meses ele pode entrar numa fase que a gente chama de manutenção Talvez diminuindo algumas coisas, entendeu? Então eu falo que esses 8 primeiros meses é muito importante ter paciência e seguir tudo a risca Que você vai se beneficiar e pode ter os seus cabelos de volta e evitando a cirurgia Então, convido vocês novamente a visitar o meu blog A ver toda a matéria Eu vou dar os prints das nossas conversas no Instagram Tudo que eu puder pra ajudar vocês a se decidirem A investir no tratamento E quem sabe não fazer a cirurgia Não passar pelo processo cirúrgico E eu já vou adiantando com o item 7 O tricologista, eu ia falar dermatologista, mas não Indicou foi o uso do Capelux Que é esse bonezinho a laser aqui, tá vendo? Eu não vou ligar na tomada porque eu não tô com nenhuma tomada aqui A tomada que eu tenho tá a luz ligada, a câmera ligada, tá tudo ligada Então é o seguinte Eu comecei a divulgar o Capelux Que é esse bonezinho Eu falo do Capelux porque é o único que é autorizado pela Anvisa Por todos os órgãos responsáveis e tudo certinho Então eu sei do que eu tô falando Inclusive eu estive no escritório deles, eu visitei E a gente conversou muito Pra eu estar trazendo também aqui pro canal Eu vou fazer um vídeo mais completo mês que vem Mas eu vou adiantando a galera que tá me perguntando Eu tô usando todo dia, ele tem um dispositivo Eu uso todo dia por 12 minutos E eu vou fazer o vídeo, deve estar indo no canal semana que vem Outra coisa, eu quero ver o que vocês estão fazendo Se vocês estão fazendo tratamento Se vocês acreditam no tratamento Eu sei que vai vir uma galera falando Nem se é só pra ganhar dinheiro Procurar médico é caro Eu fiz tratamento e não adiantou Isso não funciona Eu sei que vai vir esse tipo de comentário Mesmo assim eu quero ouvir o que vocês têm a dizer E outra coisa também Às vezes as pessoas acham que o tratamento não faz efeito Porque não faz acompanhamento médico E não faz registro Essa foto que você viu Eu também fiz essas fotos Eles utilizam um aparelhinho Que eles conseguem aproximar bem Câmeras profissionais Ou mesmo até aquele aparelhinho Que é o scanner Esqueci o nome que o doutor passa aqui Então tudo isso te motiva Você fazendo tratamento em casa Você acha que não está dando certo Mas aí quando você está no médico O médico faz uma análise Mais detalhada Com fotos Com registro Com scanner Você vê que está tendo resultado Você vê que funciona Mesmo que seja o bom e o velho Minoxidil Então fica a dica Novamente E se vocês não têm um tricologista Na sua cidade Que eu sei que é um pouco mais difícil Achar um tricologista E também mais caro A realidade tem que ser dita Vocês podem sim Estar procurando um dermatologista Eu procurei uma dermatologista Aqui em São Paulo E ela usou uma lupa Ela fez uma análise capilar Bem bacana também Bem interessante E vocês podem estar procurando um dermatologista Se não é porque não tem tricologista Que vocês vão entregar Certo? Então fica a dica Espero que tenham gostado do vídeo Comentem bastante Eu quero ver o que vocês estão pensando E como eu disse Leonardo Muito obrigado Eu tenho certeza Que você está fazendo um bem As pessoas E que muitas pessoas Vão se espelhar No seu caso Para estar fazendo o tratamento aí Então muito obrigado Fico por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser E fui Até o próximo vídeo